Olha, chegamos ao último dia de março e os protestos contra a reforma da Previdência continuam com toda a força na França. Eu vou chamar direto da redação de jornalismo a Fernanda Trigueiro, que tem mais detalhes dessas manifestações pra gente. Ô Fê, bom dia, boa sexta. Bem-vindo aqui ao Primeiro Impacto com Mineirinho. O que que o governo francês, ô Fernanda, fala sobre essas manifestações? Por um acaso, há alguma sinalização de voltar essa proposta da reforma atrás ou são irredutíveis? Nenhuma não, viu, Darlison? Inclusive, já são 13 dias de protesto. As manifestações contra a reforma da Previdência até começaram de forma pacífica, mas foram perdendo aí totalmente o controle. E ontem mesmo, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que os protestos não vão impedir a reforma da Previdência, Darlison. Pra quem não sabe, né, ou quem tem realmente acompanhado toda essa situação na França, as imagens aí que a gente mostra pra vocês, inclusive, são imagens da cidade de Lyon, que é a terceira cidade considerada mais importante aí do país europeu. De acordo com essa nova reforma, que passaria a valer já a partir do ano de 2027, os franceses deixariam de se aposentar aos 62 anos pra se aposentar aos 64 anos. E então, Macron disse ontem, de forma oficial, que todos esses protestos não vão impedir essa nova reforma que deve, então, começar já em 2027. Além disso, também, o presidente Emmanuel Macron, ontem, apresentou um plano, Darlison, com 50 medidas pra evitar uma crise hídrica no país nos próximos meses. A França sofre com o problema de água, com a seca, e agora, então, com o verão se aproximando, provavelmente podemos ter aí mais momentos de tensão, viu?